Estamos saindo aqui da casa do chefe Pra ir buscar o nosso convidado de hoje Bom dia, chefe Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, nobre Bom dia Isso aí, galera Não, a verdade é rir Bom dia Estamos aqui no gabinete itinerante do Teumasso Eu estou achando excelente aqui o lugar O trabalho do Teumasso É muito bom para o Espanhol de pé E valeu a pena o meu voto nele Ajudar nas eleições Que ele está me representando realmente E valeu a pena o meu voto Bem, chegamos agora ao final do dia com o deputado Del Março Nós estamos aqui com o Rodrigo Que andou com a gente, não é? E aí estamos encerrando o dia todo Agora parece que está, vamos dizer assim, dia Mas não é não, já são sete horas da noite Sete horas por causa do horário de verão E hoje é um dia um pouco diferente O Rodrigo participou de um dia do parlamentar na rua Nós ficamos praticamente o dia todo na rua Começamos de manhã fazendo algumas reuniões na rua À tarde, na hora do almoço Almoçamos ali com o administrador do Guará Lá na feira do Guará Depois fizemos algumas visitas em algumas casas E agora chegamos ao final E aí Rodrigo, o que você achou na sua opinião? Quebrou algum preconceito? Ou não, reforçou o preconceito? Muitas vezes a pessoa diz o seguinte Tem gente que fala Ah, deputado não trabalha Cadê esses deputados? Só aparece na época da eleição E tal Enfim, né? E aí? Quebrou um pouco esse preconceito O que você achou? Fala aí pro pessoal Na verdade eu confirmei mais o meu voto no Delmasso Porque eu já sabia que ele era um homem de Deus Um cara que realmente bota a mão na massa Faz a diferença E hoje eu estive acompanhando o trabalho dele de perto Na prática, na rua Na vida das pessoas A diferença que ele está fazendo E eu tenho fé que ele vai se reeleger novamente E vai continuar fazendo a diferença na nossa cidade No Distrito Federal De modo geral Transforma a vida das pessoas Através do seu mandado É isso aí Rodrigão Obrigado Deus te abençoe